Se ela cai fazendo barulho, ela já chama as outras, já. Que massa, cara. Fala, povo de Deus. Bora pescar? Ó, caiu o Yumei aqui de novo. Agora de máscara, né? Porque não tem jeito, né, Gabriel? Temos que ficar prevenido, porque a situação tá complicada. Estamos aqui no Lago Igapó. O Gabriel liberou pra pescar aqui dentro do Lago agora. Vamos tentar pescar um. Pegar um peixinho aqui. Vamos ver se sai alguma coisa, né, Gabriel? Ah, vai sair, né? Tomara, né? Depois de tanto tempo sem vir no Igapó, né? É, tem que sair. Nosso cartão postal da cidade. Vamos ver se sai um peixinho aqui. Deus abençoe que a gente consiga pegar um peixinho, né? Tomara, vamos lá. Bora pescar. Ó, o Gabriel tá lá atrás do carro arrumando as coisas. Eu já vou descendo. Já trouxe minhas coisas meio que arrumadas aqui. Pegou embalo aqui, já. Dá uma ralada na cara. Ei, Lago Igapó. Tava com saudade, galera. Fazia tempo que não vinha pescar aqui, viu? Vocês viram, ó. Dentro da cidade, um lagão desse aqui. E não podia pescar. Tava proibido por causa da pandemia, né? Olha aí. Ó, tem uma galera pescando ali, ó. Tem um cara pescando lá na frente. Então é isso. Vamos ver se a gente consegue armar um acampamento aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos por aqui mesmo. Tomara que pega, né, galera? Fica na sombra aqui. Tá feio o sol, viu, galera? Passamos um protetor, mas tá feio. Opa. Olha o tamanho da tilápia ali, ó. Olha o tamanho da tilápia ali, ó. Você sabe que eu tô jogando camarão em cima dela, rapaz. Eu tô com um camarãozinho aqui, ó. E eu jogo em cima dela e ela não pega, cara. Você viu que grande, cara? Aí a vara espanta ela. Olha o tamanho da tilápia ali, ó. Fica dando uma insultada pra lá. Aqui, ó. Aquela aqui, ó. Aqui, ó. Pegou, pegou. Não, ainda não. Ainda não. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Aê! Aê, meu. É a primeira do dia. Aí, a traíra, gente, ó. Aí, galera. Você que tá filmando aqui, Gabriel? Vamos guardar. A traíra. Algumas varinhas e vamos sair andando nessa beirada. É, vamos. Não, essa aqui eu vou soltar ela de novo. Vamos soltar a bicha? Vamos soltar ela da vida? Foi-se. Foi pra vida. Foi pra vida. Ui, Gabriel. Caraca, bicho. Que raiva que tá me dando, bicho. Não tô vendo mais. Ui, Gabriel. Aí, cara. Ui, que bitela amarelona. Tá bem fisgada? Acho que tá. Ui, cara. Que bruta, bicho. Ah, agora sim. Ui, que pretona. Será que tá filmando agora? Deixa eu ver. Pelo amor de Deus, né, irmão? Não, tá filmando. Olha aí, cara. Ô, bruta. Você é bruta mesmo, cara. Olha. Trai graça. É. Você leva, não? É, também não. Tô perto de eu só. A gente tem um canal no YouTube. Ah, tem? Chama Valpesca e Família na Cozinha. Se quiser se inscrever, depois escreve lá. Tem, é um recadinho aí pra pegar? Tem, tá do ladinho da bolsa de lá. Caiu. Já era. Deixa ele aí. Aí. Já solta ela lá. Aê, bruta. Ó, bitela. Ah, tirei o dedinho, pelo menos. Vamos lá, galera. Pescar na traíra, no visual, ó. Tá com um pedacinho de lambaria ali. E a bicha não tá pegando. Ela tá paradinha ali, a monstra. Bicha tamanhosa demais, cara. Será que dá pra ver aqui na câmera? Não dá, né? Não dá. O reflexo d'água não deixa. A gente tá com óculos polarizado. Ela não tá comendo. É mole, galera. Olha lá, ó. A gente tá vendo a traíra. Na câmera não dá pra ver, porque o óculos a gente é polarizado, né? Olha, galera. Vou colocar um camarão aqui agora, que é a isquinha, a cabecinha do lambari, que a gente tá muito pequena. Então agora vai ficar um pedacinho, a cabecinha, ó. E o camarão. Vamos ver se ela vai... De repente ela ataca. Agora que tá pequena a isca, de repente ela é grandona, né? Olha lá, vamos ver se ela vai pegar. Tem uma pequenininha do lado dela, cara. Você acredita? Aí, ó. Ah, escapou. Não, a grandona tá lá, ó. Você pegou uma pequenininha. Peguei uma pequenininha do lado da grandona. A grandona tá lá, ó. Olha lá, ó. Olha, eu coloquei na cara dela, ó. Mas agora ela vai vir com o camarão. Será, Gabriel? Olha lá, ó. Olha o tamanho dela, cara. Deu pra ver que não era essa, né? Que engraçado, cara. Trairinha pegou. Trairinha encolheu, cara. Quando saiu da água. Não, já se mexeu, já. Vamos ver. Pode tentar? Como? Você vai jogar ela em cima da minha isca. É. Aí, Gabriel. Aí, Gabriel. Não, é pequenininho esse aqui, ó. Traíra. Quer mostrar pra ele? Só que tá filmando. Tem problema pra vocês ou não? Não. Eu tenho um canal no YouTube. Vai aparecer no YouTube. Olha lá. Aqui, miguel. Traíra. Olha lá, Miguel. Olha aí. Olha lá, rapaz. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí, ó. Olha aí, traíra. Olha o que é esse? Quer pegar o... Peguei. 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 Olha, cara. Ó. Caraca, bicho. Olha a pretona, cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu já vou te soltar. Ó, Gabriel. Ó. Que lesona. Você é um tarugão. Solta a bicha. Solta lá. Vamos soltar no mais. Pera aí. Ah, você joga ela que ela já chama as outras, já. Se ela cai fazendo barulho, ela já chama as outras, já. Ó. Que massa, cara. Tá aqui, ó. É, né. Olha que legal. Olha aí, Gabriel pegou mais uma. Na hora de ir embora já, galera. Quantas foi? 3x2? 3x2. Essa não é tão preta, né? Não. E é menorzinha, né? Esse aí, galera. Vamos finalizar por aqui, então? Uh! Quase que deu uma vídeo cacetada aqui, ó. Deixa o seu like aí. Compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no canal aí que não é inscrito. E bora pescar, galera. Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.